Música Agora a gente está aqui na rua Espírito Santo, em frente a uma casa bem antiga e também muito bonita, que também serviu de inspiração para a Dona Maria José e um de seus quadros. Dona Maria, como é que foi pintar essa casa? Aí eu sempre desejei pintar essa casa, eu achava lindíssima, mas eu tinha receio, era muito trabalhosa. Mas um dia eu tomei coragem e vim, sabe? E consegui fazer o retrato da casa. E o que é que fez a senhora pintar essa casa? Foi a beleza? Foi justamente o encanto que ela me trazia desde a infância, né? Eu achava muito bonito. Meu pai era encantado com essa casa também, isso também me inspirou muito, sabe? Então foi uma paixão dele que passou para a senhora. É, ele também gostava muito. E ela tem muito detalhe, não é difícil fazer pintura, não? É, é difícil, é trabalhoso, por isso que eu demorei a vir, né? Mas no fim eu consegui fazer. E os seus amigos que cresceram com você, que estão aqui até hoje, ainda tem amizade? A maioria deles está aqui até hoje e a gente está sempre, sempre que a gente pode, se você passar, você vai ver, a gente está sentado nessa mesma esquina aqui que a gente ficou sentado a vida inteira. A gente está sentado de bater no papo, no fim de semana, domingo à tarde, às vezes sexta à noite, a gente sempre encontra, sempre aqui. A maioria está aqui até hoje. E falando um pouquinho sobre o projeto de taekwondo que você realiza aqui com as crianças, como é que acontece? Eu tento fazer um trabalho com a equipe de competição, que é um trabalho diário, e eu tento separar duas vezes na semana, três vezes na semana, com alunos para a escolinha, que só vem para praticar o esporte mesmo e tal. Aí eu tento trabalhar esses dois lados assim. A gente tinha campeões brasileiros, né? Minha menina, campeã brasileira nessa equipe. Já saiu alguma relação fora de sala de aula, depois que o aluno formou, continuou a amizade, uma coisa assim? Nós temos um grupo de teatro, que é o grupo de teatro amador do Colégio Técnico Universitário, que nós até mantivemos o nome, que se chama Gato. E desse grupo, hoje, as pessoas que estão no grupo, em sua grande maioria, são ex-alunos da instituição. E essas pessoas hoje são as pessoas que frequentam a minha casa. E qual é o lugar para você, aqui no campus, que marca? É onde estamos, é o Pentágono. Aqui tudo acontece. Aqui os namoros começam e terminam. Aqui as brigas que poderiam ser solucionadas ficam piores, porque são 700 espectadores no meio das brigas. Então aqui, na verdade, o Pentágono é para isso. Aqui trocamos a merenda, aqui eu roubo o pão de queijo do aluno. Eu também lembro perfeitamente do primeiro dia que eu entrei aqui, que eu simplesmente não conhecia nada. Eu fiquei completamente perdida, não sabia nem como chegar no Pentágono. E várias pessoas também totalmente perdidas, desconhecidas. E você ter os primeiros contatos, eu tenho lembrança das rodinhas de violão que a gente fazia. De passar pelo corredor e ver um monte de gente matando aula. Então, são muitas lembranças. Não tem como você passar aqui e não ver direitinho, assim, tudo o que passou aqui. Quer conversar, quer marcar encontros, quer vir para qualquer lugar, marca no Pentágono. Pena que no Pentágono, né? Tem muitas saídas, tem saídas para todos os lados, assim. É uma coisa meio... As pessoas não se perdem aqui, não? De primeiro você se perde, primeiro mês, assim, é muito confuso. Você está indo... A gente até agora, a gente se perde, mas você está indo para o bloco D, você está indo para o S, você está indo para o A, você está indo para o E. E não sabe como sair, você confunde a saída, você sai para o lado errado. Mas, tipo, é muito bom. Como é que é, assim, você fez o ensino médio aqui e hoje você faz superior. Como é que é isso para você? Eu me sinto muito melhor, muito mais acolhido, sabe? Quando eu te torno mais família, assim. E daqui a pouco você vai formar, né? Vai sentir saudade daqui? Como é que vai ser? Eu vou sentir muita falta. Eu estou pensando em voltar para dar aula, fazer o meu mestrado, voltar para ficar aqui com a professora, mas nunca mais sair, sabe? Bom, Sra. Juscelino, e tem também as histórias dos times de futebol aqui da Princesa Isabel, né? Que, aliás, são bastante conhecidos na cidade toda. Conta um pouquinho sobre esses times. Bom, aqui teve o Princesa Isabel, teve Margarida. Margarida era desses homens aí, meio lá e meio cá. Teve o Brotinho. Faziam campeonatos, vinham times de outros bairros. Eu sei que sábado e domingo ficava lotado inúmeras pessoas por de volta do campo, sabe, assistindo. Era o programa de final de semana. O senhor chegou a jogar em algum desses times? Eu jogava, corria atrás da bola, né? Mas o senhor participava também dos jogos como juiz, né, Sra. Juscelino? É, mas o José Nascimento apita esse jogo aí. Mas eu não tenho muito entendimento. Tira o juiz, eu falo, não, não sai, não. Se vocês me chamarem, eu não saio. Agora a gente está aqui na Rua Santo Antônio, onde fica o Fórum da Cultura, que também foi pintado pela Dona Maria José. Dona Maria José, como é que foi pintar aqui o Fórum da Cultura? Ah, eu trouxe meu material aqui. Eu pintei de fronte ali na rua. Pegar aqui a frente do quadro. O que é que te chama a atenção aqui no fórum? Eu fiz uma preparação aqui, funcionava naquele tempo, preparava a gente para o vestibular. Aí eu fiz esses preparativos aqui para o vestibular. Tem gente passando, a senhora representa também nos quadros? Desenha quem está passando na rua, como é que é? Não, eu geralmente evito, né, de evitar os transeúdos que estão passando. Às vezes pinto também, depende, né, se tiver um lugarzinho bom lá para botar, uma pessoa passando. Uma figura, né, a gente põe. Para você hoje, se você for fazer uma análise da sua vida, o que é que esse lugar, esse ambiente aqui, a rua Princesa Isabel, representou para você? Acho que o meu crescimento, né, como pessoa, sabe, é... Acho que tudo, né, a vida da gente. Eu estou tão acostumado aqui na rua Princesa Isabel. Se pudesse dizer assim, para mim aqui é um céu aberto. Gosto muito. E vou ficando aqui até quanto Deus quiser. Depois de conferir todas as mudanças que aconteceram aqui no IFET, o antigo CTU ao longo dos anos, e conhecer pessoas que têm uma ligação muito forte com este lugar, nós vamos nos despedindo. Até a próxima! Bom, dona Maria, depois da gente ter passado todo esse dia junto, a gente traz aqui de novo na sua casa, e a gente só tem que agradecer. Ah, mas o prazer foi todo meu, eu fico muito agradecida, gostei demais. Vamos ver se vocês voltam. Pode ter certeza que a gente volta sim. E depois de conhecer um pouco mais sobre esse cantinho do bairro Grambre, o Mosaico se despede. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Nós somos múltiplos, os alunos são diversos, e eu acho que isso que é o grande barato desse mosaico que é o Instituto Federal Campos Luiz de Fora. Música Música